Fala galera, Jean, 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 eu sou Jean, e tem, é, o, eu sou Jean, e hoje eu vou em busca de conselhos, mas antes da gente ir em busca de conselhos, eu queria falar que tem fanart aqui do lado, 3 fanart vai tá passando, e eu queria falar pra vocês entrarem aí na descrição que tem um monte de coisa legal, se quer ganhar dinheiro, usa meu código do kawaii, tá, baixa kawaii, baixa kawaii, que todo mundo que tem kawaii, é fofo, é kawaii, baixa kawaii, usa meu código no kawaii, me manda uma print que eu te sigo de volta, ó que legal, e segue meu canal 2 e minhas lives, beijo na boca, Só em busca de relacionamento Ah, uff, uff, ai, uff, gente, é longe, ai, desculpa, eu tô cansado, mas eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu vim aqui no estúdio do Armin pra pedir conselho, e eu tô cansado que eu vim correndinho, vim, como é que fala, trotando? Desculpa, é a piada que teve pra hoje, gente É, eu vim aqui porque eu precisava de uma ajuda do Armin, eu fiquei sabendo que hoje ele grava o programa dele, e o programa dele é pra dar conselho amoroso, e eu tô precisando, eu tô precisando porque eu ainda amo a Mikasa, e ainda ela não me ama Eu não sei porquê, cara, eu não sei porquê Eu vou chorar no banheiro, peraí Pronto, gente, tô melhor, vamo lá É, tá, eu acho que é aqui, né, tá escrito Enter, eu espero que seja Alô, não tem ninguém pelado no estúdio? Não, Armin, tá se trocando? Tá se trocando? Cadê você? Ai, deixa eu me trocar, deixa eu me trocar Ah, peraí, é, claro que eu deixo Deixa eu só colocar vocês aqui Armin Ai, pai Armin Eu tô com meus mamis de fora, sai, fala Que titãzinho bonito você tem Que titãzinho me churuca Não, fala Olha, olha, eu vou correr, eu vou correr Deixa eu ver essa bundinha Volta aqui, volta aqui Volta aqui, eu quero ver Deixa eu me trocar Vai, se troca lá logo, vai Pronto, tô pronto, tô pronto Ah, finalmente Demora, hein, cara Quer apresentar meu programa? Quer apresentar? Ah, desculpa, o cara aí chegou me dando patada Eu que sou um cavalo E você que dá patada, que porra é Gente, eu sou o Armin E esse é o Conselhos com Armin E Jean Esse daqui é o Jean Oi, sou Jean Tu virou comediante, tu é piadista Tu é o Whindersson Nunes, ô filha da puta Vamos pros conselhos amorosos Vai Então vai começar e joga intro Primeiro conselho dos nossos telespectadores Ih, não é conselho não Ah, é sim Pera, eu tô meio louco hoje Eu tô confuso Mandaram aqui pra mim Porque eu tô precisando de conselhos, né Eu tô Inclusive, quem não viu, ó Já teve alguns conselhos lá Ah, não, é aquele teu canal É, tem conselhos lá Vai lá ver aqui Tem conselhos lá Tem conselhos lá Tem que ver Tem beijo Não, não tem beijo não É... Corta isso, editor Não tem beijo nosso não Tem sim Você não cortou, né A culpa não foi minha A culpa foi porque Eu falei pro meu editor Pra deixar os melhores passos Ele falou Gostou muito daquilo Seu editor é estranho Não, fala O meu editor é normal Ó, o Asta Boladão Mandou uma dica boa Aqui pra mim Gente, aproveita que o Eren Tá ficando mais com a história E a Mikasa Tá ficando com ciúmes E brava com o Eren Aproveita e tenta investir O bom é que eu tô aqui Do lado do Armin Que é um mestre do investimento Fala pra nós Qual é a boa? Ah, a boa de hoje Ó, você Você agora Tá vendo o real Você tá vendo o real Tem uma moeda Criptomoeda Chamada real Compre ela agora Ela irá subir Quatrocentos mil por cento Não, gente Não acredita nesse cara Ele perdeu vinte mil Na binômio Durante a pandemia Para de acreditar nele Perdeu vinte mil Eu postei a hipoteca Hipoteca minha Tá no real Eu quei real Real É real R-E-A-R-E-A-R Real É real É É E pior que eu tô falando Real Tá, eu entendi Mas e sobre a Mikasa Você acha que eu deveria investir agora? Que o Eren tá com a história Eu sei que história é essa Ó Calma aí, deixa eu Deixa eu Eu Corta a gravata Nem tá de gravata, né Corta isso Corta isso Se eu ver Não, meu editor é bom Não, calma Não me olha assim Eu olho assim Não, não, não Não, não vai vazar não Relaxa Vamos pra próxima Conselho Amoroso Amoroso É que eu sou amor É Pede pro Armin Sequestrar o Eren Aí você fica com a Mikasa Você parei isso? Maria Desculpa Desculpa Não Não Foi quase um beijo Não Não, corta isso Não foi um beijo não Não vi nada, tá? Tá, não Não, não Não aconteceu Você fala do meu editor Nossa senhora Tudo é estranho Não, não Você vai amarrar o Eren de novo pra mim? Não, primeiramente de tudo Preciso de uma faca Faca pra ir? Ou é um isqueiro ou é uma faca Pera aí Ah, é uma faca Eu achei que era seu isqueiro Armin Toma aqui Já vou te passar a faca Tem uma dica Eu Eu Da última vez que eu fiz o Eren Eu arranquei os dois braços dele Mais Que isso? Pode isso? Não, não Produção Produção Pode isso? O programa é meu Eu sou tipo o Silvio Santos É Nem tem produção, olha lá Fudeu, né? É, isso aí Isso aí É, fudeu Ó, como o Eren tem um titã, né? Eu arranquei os dois braços dele Aí deixei ele indefeso Peguei um pedaço de madeira E acertei a cabeça dele Você Tá Mikasa? Provavelmente Você só precisa de um pedaço de madeira E ela tem que tá meio assim Não sei como tu pode derrubar a Mikasa Mas tu tem que tentar É, eu vou ter que derrubar a Mikasa Mas eu amo a Mikasa Eu não posso derrubar a Mikasa Sem nada Sem motivo Sem nada Tem sim, bobo Tu vai ficar correndo pelo resto da sua vida Ah, então eu vou dar um soco nela Deita ela assim, ó Pau Ô, desculpa Acertou você Foi mal Desculpa Tá tudo bem Tá tudo bem Próxima dica Ô, Jean Vem ajuda aqui Essa armada tá caindo Ah, não É, pera aí Eu vou te ajudar Vem cá, vem cá Ai, ai Ai, ai Ai, caiu Arme, arme Meu Deus Meu Deus Segura aqui Meu Deus Arme, você tá bem Você que ajuda Ah 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 Tá aparecendo O Boku no pico Nossa, você virou um origami Ah Como tu me assopra Vamos ali Tu me dá um beijinho na boca E tu me assopra Vai Nossa Nossa, encheu de novo Parece um balão Para Bolsonaro Não, você tá magrinho Parece um papel Jean, pra chegar na cremosa Tu precisa mandar essa Me chama de cara de cavalo E vem cavalgar em mim Se não der certo Me chama que eu quero Que isso Que isso Não, já tem Ó, a primeira da fila É a me caça Senta em mim Me cavalga em mim Me caça E segunda é a mim Já prometi pra ele Faz tempo Vou ensinar ele a cavalgar Lembra aquela coisa Que eu te falei Eu gosto de você A única coisa Que eu não gosto de você É que você bate no ele Não em mim Eu queria que tu batesse em mim Gente, eu tô Eu tô Oh Olha lá um pássaro Gente, eu tô pensando Que na verdade Eu vou deixar Me caçar pra lá E ficar carminho Cadê o pássaro? É, olha lá Olha lá Passou ali Passou ali Eu vou investir É, vamos continuar aqui Vai investir comigo? Não, é Ó, já disse real Gente, real Você investe no real Para o maluco Dos investimentos Agora vamos para A sessão de cantadas Um novo quadro No meu programa Que na verdade é seu Cantadas Eu vou testar em você Tá bom? Ah, quero ver Vai, pronto Posso me vestir? Eu quero ficar vestido Vai lá, se veste Ai, gente Ó, se tiver bastante like Nesse vídeo Eu vou levar a Armin Para cavalgar Aí lá eu tento Dar uns pega nele Oi 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 Caramba Pega uma cadeira lá Para você sentar Enquanto eu te Caramba, gente Eu posso pegar uma cadeira Mais Ai, Armin Por que tem a mão aí? Tô com uma coceira aqui Ó, primeira cantada Vamos lá Ô, me caça Armin, me caça É, finge que você é me caça Tá? Porque eu não quero Que pareça estranho Para a galera Que eu tô dando em cima de você Tá, vou fingir que eu sou me caça É atuação, gente Atuação Atuação Beijo técnico Para provar Viu? Viu? É pura atuação Beijo técnico É, bicha Tá, mano, eu tô incorporando Eri! 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 Pronto, tô pronto, vai Vim pra o Eri! É porrada, hein? Eu não sou o Eri, não Pô, se eu fosse Mikasa, chama minha língua de estrela E me deixa brilhar ela No céu da sua boca Não, achei ruim Eu sou a Mikasa, sei coisa mais Eri Caralho, é difícil conquistar essa... É, Mikasa é difícil, tem que falar de... Ô, Mikasa, você é terraplanista? Não Você até arredonda, por que não rola nada entre a gente? Não, realmente, não rola nada É... Não rola? Não quer rolar, não? Eu gosto do Eri! Maimi, tá bem você, hein, ô maldito Gente, eu acho que, pelo que parece Eu vou... Eu vou tentar mais um pouco, mas Eu tô ficando desesperançoso Com esse negócio da Mikasa, já tô aí Há tantas temporadas, tantos Anos de vida tentando pegar ela Eu acho que eu vou partir pro meu plano B É... 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 Tá, mas não sou a Mikasa Eu não sou a Mikasa Não, não, é plano B É um plano que eu tenho aí Que ele fica lá pra direita Ó lá o plano B Que pescocinho, hein? Nossa Queria falar uma coisa aqui muito importante Ó, esse cara aqui Gente, é isso Um beijo Lepo, Lepo Lepo, Lepo Lepo, Lepo, Lepo Lepo, Lepo Lepo, Lepo Ó, a gente A gente tá sempre em live todo dia, hein Você tem que entrar nas lives, hein Ó, live desse aqui Cara aqui, ó É Lei, Freg e Underline, tá? Ó, obrigado, vem um beijo Filho da puta, não é não